É o Tiago boladão, é o Tiago moleque A quebrada é tipo assim, eu vou dizer como é que é Se vacilar tu vai cair, tu pode levar pé Vou fazendo minha caminhada, não cresço zona de ninguém Se Deus autorizar, nossa vitória vem Pra quem desacreditou, agora eu vou te mostrar Sem neurose, num sapatinho, deixa eu cantar Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Eu criticou a minha cima, duvido do meu talento Agora curte meu som, que eu te diga essa vai vendo Eu sempre acreditei que já melhor estão por vir Agora tô firmão, graças a Deus posso sorrir Um dia após o outro, estamos só pra aprender Simplicidade e fé em Deus, vamos vencer A vida é cheia de obstáculos, não podemos desanimar Não há vitória sem batalha, então vamos lá Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Exposição nas atitudes, não se deve comentar Diz que faz isso e aquilo vai perder a arragar Tô chegando na disciplina, vou vindo bem de mansinho E cheiro esperto, atento com aqueles é povinho Salve pros anos da antiga, sem se parte, aquele abraço Só tô fazendo a minha parte, tentando obter o espaço Utilizando o meu dom, representando a favela Mostrando pra sociedade, tantas coisas lindas Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Na humildade eu manda rima, se liga aí moleque É nem isso, olha o boladão Junto eu MC Lé Na humildade eu manda rima, se liga aí moleque É nem isso, olha o boladão Junto eu MC Lé Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Deixa eu soltar a minha voz, deixa eu soltar a minha voz Porque, tu tá ligado que é nóis Mais, 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 mais